Fala pessoal, tá começando mais um CEP Diário hoje, sexta-feira, dia 26 de junho. Vamos para as notícias do dia. Antes de ir para as notícias do dia, vou pedir para você já se inscrever aqui no canal e deixar o like, que é muito importante e ajuda muito a mídia alternativa aqui palmeirense. A notícia mais importante do dia, e provavelmente a única de hoje, é que a CBF tá resolvendo aí voltar o futebol, o Campeonato Brasileiro, logo agora em agosto, no início de agosto, primeira semana, dia 8 ou 9 de agosto. O que tá contrariando alguns clubes paulistas. Na minha opinião, eu acho que já tem que começar mesmo a se preparar para voltar. Por quê? Com base nas coisas, nas situações tomadas aí pelo governo, enfim, tá tudo voltando, então por que não o futebol voltar? Eu acho que usando os protocolos corretos, fazendo as coisas de formas corretas, dá para voltar, já que shopping, mercado, transporte público já tá voltando e tá lotado. Inclusive agora eu também já vi notícia que bares e restaurantes vão começar a voltar também. Por que não o futebol? Mas é claro que aqui no Brasil as coisas são um pouco mais complicadas, e aí os dirigentes já estão vendo alguns problemas nisso, alguns clubes voltaram a treinar antes, o acúmulo de jogos também pode afetar os jogadores, isso tem pesado um pouco na decisão, mas a CBF fez essa reunião e informou sobre essa data. É claro que isso ainda não é uma decisão ainda fechada, né? Vão ser aguardados alguns dados, algumas informações, as posições de governo, enfim, nada está definido, mas já é o início aí de algumas ideias para voltar com o Campeonato Brasileiro e os outros campeonatos também. E além disso, hoje é aniversário do nosso pitbull, Felipe Melo completou hoje 37 anos, então a gente aqui da Palestra TV quer desejar um feliz aniversário, que ele continue sendo esse cara com muita vontade, com muita garra, que ele continue se doando o quanto ele doa em campo pelo Palmeiras, e que se tivessem mais três ou quatro no nosso elenco com a garra e com a vontade dele, que com 37 anos faz tudo o que faz em campo, a gente ia voar e ia ser campeão de tudo com certeza. Então queremos deixar aqui os nossos agradecimentos, o aniversário para ele, que ele tenha muito sucesso e que junto com o sucesso dele o Palmeiras cresça muito. Gente, é isso, muito obrigado, não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!